Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo mesmo Vamos começando mais um vídeo, mais um carro pesado pra vocês Com aquela posição de câmera das antigas né rapaziada Pra quem sabe, pra quem conhece a gente, aí já faz um tempo sabe que a gente gravava bastante vídeo com essa posição de câmera né Nossa, tem um ventão aqui na minha city velho, uma poeira Então bora começando mais um vídeo, já peço pra vocês na entrada do vídeo, vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo Isso aí vai fortalecer demais a nossa caminhada aqui no Youtube mano Compartilha o máximo rapaziada, e vamos fazer um negócio mano Vocês que estão chegando agora mano, vamos fazer uma missão pra ajudar o canal a crescer Compartilhe pra 10 amigos seus esse vídeo mano Ajudem rapaziada, pra gente trazer projetos diferentes Trazer vários projetos diferentes aí pro canal Ajudar a gente aí nessa caminhada Então bora lá rapaziada Pra muitos aí que tem dúvida, eu vi vários comentários Esse dia eu entrei nos meus comentários lá pra responder vocês no canal E vi muitas perguntas de vocês sobre Ainda vale a pena o Polo Sedan 2008 em 2021 mano Será que vale? Vale a pena ainda o Polo em 2021? Vamos tá fazendo esse vídeo aí cara, vou falando pra vocês aí que Sim rapaziada, realmente ainda acaba compensando o Polo em 2021 É um carro excelente aí pra você ter É um carro aí que dificilmente te dá manutenção É um carro aí que não quebra, é difícil quebrar rapaziada É bem difícil mesmo quebrar Mais um dia cara, nossa Falar pra vocês Quebradeira Nossa Pensa na poeira que começou aqui na minha city Começou a ventar Aquele ventão monstro A poeira começou a subir velho Isso é louco Dá certinho que a gente vai vencer pra baixo Rapaziada Cara, eu já falo pra vocês mano Que cada ano que for entrando A gente vai fazer aí um vídeo aí falando se vale a pena Ter o carro que a gente tá doando aí Se o Polo em 2021, Polo em 2022, Polo em 2023 Se Deus quiser, tomara Deus que a gente consiga crescer mais ainda E consiga comprar um bagulhão brabo mano Aquele carro dos sonhos Que é o Audi A3 aí 2018 mano Aquele Audizão Seja um Audi que for Mas dos novos né mano Nossa, meu sonho mano Isso é louco E tá pegando outros carros também Pra gente tá fazendo uns conteúdos diferenciados aqui pra vocês Trazer um conteúdo diferenciado no canal né mano Daquele jeitão Então rapaziada Logo de começo já foi falando que o Polo é um carro Super top pra você comprar em 2021 É um carro que ainda continua valendo a pena Muito a pena Você tá comprando Você tá indo ver Você ter esse carro em 2021 Claro, o combustível subiu Tá tudo caro O negócio tá bravo demais Tá complicado pra todo mundo Não dá passo pra ninguém Aí o combustível Caiu o etanol batendo 5 e pouco Quase 6 conto Tem cidade que o etanol já tá batendo 6 reais Onde já se viu rapaziada? 1 litro de álcool Álcool que é um combustível que queima mais rápido Ser 6 reais Quase 6 reais rapaziada Tá complicado demais A gasolina também tá bem complicada Tá beirando 7 reais aí O litro Então tá meio complicado Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar Todo mundo parar os carros Todo mundo do Brasil Parar o carro Deixar o carro na garagem Pra parar de abastecer Pro preço diminuir Porque não tá dando não Rapaziada Falar pra vocês Eu tô pagando pra ir trampar Como assim eu tô pagando pra ir trampar? O preço do combustível que eu tô pagando Toda vez pra ir trabalhar com colo Eu tô gastando meu salário inteiro Só com combustível Pra vocês verem que não tá fácil Imagina você trampar lá o mês inteiro lá E seu salário vai tudo em combustível Não porque o carro consome muito É porque combustível tá caro mano 50 contos que você colocava antes Hoje já não dá mais nada Mas bora lá O Polo dá muita manutenção cara É um carro que ele dá manutenção E a manutenção que ele dá é cara Não rapaziada A manutenção que o Polo dá não é cara É um carro que não quebra também É um carro guerreiro Eu tive problema já Já foi feito o cabeçote do Polo Que eu fiz porque queimou a junta do cabeçote Todos os carros com o tempo Queimam a junta de cabeçote É super normal isso aí acontecer E eu também já fiz a troca de óleo também Que é normal você fazer né mano Que não é caro A troca ali de vela Eu coloquei as velas de iridium Que é um material bem diferenciado das velas comuns Eu paguei R$300 aí no jogo Mas porque eu optei colocar as velas de iridium Não é necessário você colocar É mais pra você que gosta de modificar Gosta de fazer modificação Desde parte de motor Desde estética Desde desempenho As velas de iridium Quando eu pesquisei Falava que dava um pouco mais de desempenho Não sei se realmente funciona Pra alguns carros funciona sim rapaziada E pra outros não funciona Né A não ser que você vai lá Mexa em algumas partes do carro ali Pra deixar bem mais com Pra deixar bem mais forte rapaziada E você vai e coloca as velas de iridium Pode ser que mude alguma coisa Que nem eu mexi na parte do cabeçote do Polo Fiz um... Preparei meu cabeçote ali Meu tio preparou o cabeçote ali Pra mim acelerar mesmo Porque eu gosto de acelerar Então foi feita toda a preparação ali Do cabeçote pra isso E aí eu fui e coloquei as velas de iridium É um carro mano Que ele vai te trazer conforto no seu dia a dia Sim rapaziada É um carro que ele tem um conforto de golfe Né E... E é um carro que não é tão caro pra você ter mano É que tipo agora subiu bastante o preço do Polo Você acha Polo aí no valor de 30 mil reais aí No ano 2008 Subiu pra caramba carro Não foi só o Polo Foi o preço de todos os carros Seja lá qual marca for Subiu tudo Né Mas... Ô cara... É um carro aí que vale a pena eu tá comprando aí em 2021 É um carro que vai me trazer muitas coisas boas Vai me dar o conforto que eu preciso Ele vai ter tudo que eu preciso no meu dia a dia Vai ser um carro que vai ser completasso pra mim Sim rapaziada Ele vai ser completasso pra você Pra você usar no seu dia a dia com o máximo de conforto possível Ele é um carro que tem tudo cara Desde ar-condicionado Desde os quatro... Dos quatro vidros elétricos Né Nas quatro portas Trava elétrica É... Você consegue aqui mencionar É... Travar todos os vidros ali Pra ninguém subir Você consegue controlar todos os vidros aqui na porta Eu tenho todo o controle de retrovisor Ele tem carregador elétrico nas portas Ar-condicionado Direção hidráulica Ele tem carregador de celular Ele tem porta-moeda Ele tem... Mano... Carro completasso rapaziada Completasso Super espaçoso também É um carro que ele é espaçoso por dentro Nossa que barco X2, X3 Então é um carro muito top aí pra você tá comprando aí pro seu dia a dia Mano É um carro que vai te trazer um todo conforto que você precisa Né Pra muitos que tem dúvida aí sobre a compra do Polo Ou a compra de outro tipo de carro, mano Eu tenho o Polo, claro Eu vou falar do Polo Eu tenho aí Sei bem O que que eu passei com ele O que que eu passei Sei bem sobre todas as coisas que acontecem nele Que não Então eu sei bem nessa parte aí Então eu tô explicando tudo pra vocês sobre o Polo, cara Mas... Rapaziada Eu acho que super compensa aí você tá comprando o Polo aí Em 2021 Né Você que tá aí em vista de um carro desse E tá com muita dúvida, cara Tem muito vídeo no canal sobre vários assuntos Que vocês precisam saber sobre esse carro Então vale muito a pena você estar conferindo aí no canal Né Pra muitos que tem dúvida aí sobre performance Sobre desempenho Sobre consumo Sobre... Mano, sobre tudo Tá tudo aí no canal Tô explicando tudo sobre passo a passo Pra vocês Né Eu acho que vai ajudar demais vocês aí nessa caminhada Eu fui, cara Coloquei o escapamento esportivão no Polo Né Tô usando o escape esportivo no carro Que eu optei de ter Ele tem muito upgrade também Pra você que gosta de modificação O Polo rebaixado, mano Ele é muito brabo, mano Bonito Pra quem gosta de colocar roda Pra quem gosta de modificação desse tipo Tem muito upgrade top Que ficaria bom no carro Né Nossa, mano É sem palavras esse carro aqui, rapaziada De verdade mesmo Nossa, nesse condomínio aqui Tem umas casas pesadas, hein É louco Então é um excelente carro pra você ter aí Pra você usar no seu dia a dia Porta-malas elétricas Mano, tem todas as partes Mano, o carro é totalmente elétrico, mano Tem muita coisa elétrica Que você menciona Você abre Você consegue controlar Tudo pela chave Nossa, como tá essa rua aqui Tudo pela chave do carro Você consegue abrir Os porta-malas Trava elétrica Vidro elétrico Mano, você consegue fazer Desde trava elétrica no carro Você consegue fazer pela chave Abaixar os vidros também Você consegue pela chave Abrir o porta-malas também Consegue pela chave Tem muitas opções, cara Que dá pra fazer É um carro bastante completado Nessa parte aí Eu gosto demais desse carro Isso é louco É um carro que me proporciona Muitas coisas boas Eu tô pensando em pegar Eu queria pegar um Polo mais novo Não pegar pra comprar, né, mano Eu queria pegar pra gravar Nossa, o cara entrou por aqui, mano Outra mão Pegar pra gravar Pra ver aí a diferença Entre o Polo 2008 e o Polo 2020 Como que é Mas, né, mano E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma